MÚSICA Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não falto, não falto nem, e para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, tudo na paz? Vieram preparados? Temos uma palavra boa que nós vamos estudar lá no Evangelho de João, capítulo 12, daqui a pouquinho nós vamos lá. Isso vai abrir o nosso entendimento e tudo é pelo entendimento. O profeta Oséias, em consagração, perguntou a Deus, Senhor, por que o teu povo foi destruído? O reino do norte, dez tribos, filhos de Jacó, foram levados, cativos pelo Salmanazé, rei da Síria, e nunca mais voltaram para a terra deles. Eram doze tribos, haviam se dividido, o reino do norte, o rebelde, foi embora. E o exército perguntou, mas por que ele foi destruído? Às vezes você está perguntando, Deus, eu não estou entendendo, eu estou fazendo como o Senhor diz, você pensa que está fazendo. A gente conhece um pouquinho da Bíblia, já sabemos tudo, a Bíblia precisa ser consultada todo dia, principalmente na barra de oração. Senhor Deus, mostra o que eu preciso aprender, o que eu preciso saber, o que eu tenho de fazer, para poder não envergonhar o Senhor, para o Senhor poder operar em mim, mas nós não fazemos isso. Temos tempo para tudo, menos para Deus. Oração de cinco minutos, a boca começa a abrir, o joelho dói, a gente para. Tem outra coisa a fazer, nós não temos nada mais a fazer do que obedecer Mateus 6,33, que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós vamos aqui agora para João, nós vamos ver o que nós temos de aprender aqui, João capítulo 12, começando o versículo 37. São muitas lições e eu não quero perder tempo não para preparar o seu coração para você ser daqui abençoado. Hoje já é a segunda, ainda é que é para nós, para a televisão é quinta-feira, mas para nós aqui é domingo o primeiro culto e as pessoas vieram para fazer. Quem já está na campanha das sete semanas para derrubar a sua Jericó, já veio. E quem não está, que vai começar hoje, então já é para começar com bênção do Senhor. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Missionário, eu já recebi bênção dessa campanha, comecei e Deus já falou no meu coração. Ontem tivemos muitas pessoas aqui que deram testemunho. Eu não vou perguntar o que aconteceu, eu só levantar a mão que eu não vou perder tempo. Quantos receberam a bênção? Desse lado aqui, levanta a mão que eu quero ver. Uma, duas pessoas, três, quatro, cinco pessoas desse lado aqui. Seis, que mais sete, oito, nove, dez, onze, doze, mais alguma pessoa aqui. Treze, treze. Desse lado aqui, quem já recebeu bênção? É, catorze. Isso, lá na galeria tem alguém que recebeu? Só para louvar a Deus? Tem que contar quando você receber, tá pessoal? Então vamos aqui agora, catorze pessoas. Versículo 37. E, ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Irmão, crer é uma coisa difícil. Eu vou falar a verdade para você. Eu estou com sessenta e oito anos que eu sigo a Jesus. Às vezes a gente quer crer e não crer. Eu estou crendo, não estamos crendo. Porque, ou então Jesus não falou a verdade. Se creres, verás a glória de Deus. Por que que ele falou na condicional? É difícil. Você tem que querer mesmo crer. Isso é uma batalha. É uma batalha que quando você vence essa batalha, você vence qualquer uma outra. É você aprender a crer e estar determinado a crer e você crer mesmo. Olha bem. E, ainda que tivesse feito tantos sinais diante dele. Jesus fazia todo tipo de sinal, não abrindo e fechando de olhos, não estalando os dedos. Cego enxergava, mudo falava, surdo ouvia, paralítico andava, morto era ressuscitado. Até porque ele não pediu. Quando ele entrou na cidade de Naim e vinha sair no enterro, ele chegou a viúva do lar. A viúva, não era o marido que tinha morrido, ela era a viúva. Era o filho que era a rima de família que tinha morrido. Jesus chegou e disse, senhora, não chores. O pessoal parou em enterro, ele foi e disse para o rapaz, levanta-te jovem. Ele levantou, entregou a mãe. Mas é tão simples, para Jesus era. Mas para nós é tão dificultoso. Eu penso que é porque nós vivemos muito no natural. A gente nem procura por Deus. A gente não quer ler a Bíblia, não quer entender, não quer orar. E aí não vai. Jesus disse, desde os tempos de João Batista até agora, se faz violência para o reino de Deus. E só os valentes é que apoderam dele. Aqueles que passam tempo em oração, em busca, que resistem à tentação. Porque se você é uma pessoa muito dedicada a encontrar Deus. Mas você deixa o diabo encontrar você, não vai dar certo. Coração sujo e Deus não entra. Então nós temos que resolver esses problemas outros, fechar a porta para o inimigo e nos abrir para o Senhor Deus para abençoar. Tantos sinais eles fizeram e diz aqui, não criam nele. Quem está falando é o Espírito Santo através do apóstolo João. O que adiantou aqueles sinais? Adiantou. As pessoas foram curadas, foram libertas. Ficaram como testemunho, mas para aquelas pessoas poucos foram que creram. E alguns creram ainda com defeito. Vamos continuar aqui. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz. O profeta profetizou uma verdade que acontecia naqueles dias e acontece nos nossos dias. O que que falou? Senhor, quem criou na nossa pregação? Não tem momento mais importante do que a pregação da palavra. Mas as pessoas não dão atenção. Se traz aqui um cantor que é meio psicodélico aí. A pessoa fica, nossa, como é que ele canta bem? Nossa, isso é de Deus. Mas a palavra firme que muda o coração, a pessoa recebe até com indiferença. Também só sabe falar isso. Toda vez bate a mesma tecla. Se alguém está batendo a mesma tecla, é porque você não ouviu ainda o que a tecla está dizendo. E Deus está com amor se segurando. As pessoas vão muito pela aparência. Se é uma pessoa bonita, radiante, nossa, esse pregador é de Deus. Se ele, coitadinho, vem machucado pela idade, por outros motivos, Ah, é mais ou menos. Não, não podemos julgar assim. Nós temos que julgar pelo que Deus está falando. E quem criou na nossa pregação? Isso é a verdade. Estão crendo em outras coisas que às vezes desviam as pessoas. Aquele que é carismático e tudo, não tem uma conduta 100% bíblica. Aí ainda está no caminho, né? Para ser transformado. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Meu irmão, isso aqui é forte. Deus quer revelar o braço dele, o poder dele. Mas a quem? Nem todo mundo está preparado para receber. Mas é esse braço que faz a força, que ganha a batalha. Que abre os olhos dos cegos, solta a língua do mudo. Esse braço é que vai fazer você resolver os seus problemas. E Deus quer revelar. Então, Senhor Deus, eu vou buscar o Senhor. Eu quero conhecer todas as coisas. Principalmente, o teu braço estendido. E ele diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Ele está preparadíssimo para fazer a obra. Aí diz mais assim. Por isso, não podiam crer. Então, teve que voltar ao versículo anterior para poder ver. É assim que se vai fazendo o estudo. Mas Deus é que vai dar a revelação. Não é conclusão lógica. Não tem nada a ver com lógica isso. A Bíblia diz que a palavra se revela espiritualmente. As coisas do homem se revelam mentalmente. Na equação, você vai fazendo. Aí eu sou muito cartesiano. Faço aqui, depois chego aqui. É isso aqui. É o método científico, é muito bom. Mas não funciona na palavra de Deus. A pessoa que não tem cultura nenhuma, às vezes, pega mais revelação do que aquela que tem. Porque ela se julga tal. A intérprete de Deus. E Deus não precisa de intérprete. Ele mesmo interpreta no nosso coração. Está escrito em alguma parte da Bíblia que todos serão ensinados por Ele. É Ele que faz a obra pessoalmente. E a quem tem, mais se lhe dará. Ao que não tem, até o que pensa que tem, ele será tirado. Mas missionário, então é difícil. Não tem nada fácil na vida. Vai começar a vida agora. A pandemia acabou com o seu comércio. Vai abrir uma outra loja e vai lutar. Para você ver, talvez tenha sucesso. Mas vai levar tempo. A gente tem que trabalhar cedo, acordar cedo, trabalhar, lutar. Quem escreve tem que escrever, reescrever, consertar. Para depois ter algum sucesso na vida. Quem prega tem que estar aos pés de Cristo. Orando, suplicando, pedindo ajuda. E é o tempo todo ligado. O que não está ligado, não está ligado. Ele só fala a coisa da carne, da cabeça. E que não tem valor nenhum. A carne, diz a Bíblia, para nada aproveita. Voltando ao versículo anterior. Para que se cumprisse a palavra do profeta Zaire. Que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação. Temos que pedir a sabididade a Deus. Jesus disse claríssimo em João 15, 4. Sem mim, nada podeis fazer. Não adianta. Não eu. Eu vou fazer diferente. Não vai conseguir. Você vai passar os seus dias. Vai acabar a sua vida dizendo. Eu não consegui. Sou um frustrado. E a Bíblia diz, em Romanos 10, 11. Que aquele que crê, não será confundido. Mas eu estou. Porque o Senhor não está crendo. Então, crer é a razão. Temos que pegar esse verbo aqui. Não como a língua portuguesa, a gramática, diz que Ele é. Mas como Deus diz que Ele é. Então, nós temos que crer. Quem criou na nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso, não podiam crer. Primeiro que o braço não foi revelado a Ele. Ele viu, mas não sabe como é que Deus fez. Não participou daquela glória. Na hora que Deus estava mostrando. Ele estava com o pensamento lá do outro lado. Pensando em alguma coisa. Às vezes, nem coisa boa. E como é que Deus podia revelar o braço? Na hora que Deus fala, Ele não aceita. Ele fecha o ouvido. A quem tem, mais se lhe dará. E ao que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso, não podiam crer. Mas não pode. Tem que ser algo de Deus. E quando Ele quer. Às vezes, Deus usa o pastor para chamar a atenção de um obreiro. O que está começando agora? Ele fica chateado. Mas o Salmo 141 diz assim. Fira-me o justo. Será isto mercê? Olhe o precioso que a minha cabeça jamais rejeitará. Ele não assume. Ah, isso não é para mim. Está pegando o meu pé. Passa os dias e aquela pessoa tem um desvio de conduta. Põe toda a família em problemas. E por que, pois? Porque não ouviu aquela repreensão. A gente está na escola do Espírito Santo para aprender as coisas que nós consideramos boas e aquelas que nós não gostamos. Senhor Deus, usa o justo para me repreender. Eu preciso. Onde está? Mas você não tem vergonha? Não. Por isso mesmo que eu estou buscando a Deus. É porque eu tenho muita vergonha de fracassar. Eu quero aprender para eu ser uma pessoa abençoada. E com simplicidade, com honestidade, Deus vai falando, vai lhe abrindo os olhos. De repente, você vê o braço do Senhor estendido. Ah, agora eu sei como conseguir a bênção. Deus me visitou, Deus me revelou. Eu vou ter sucesso, porque Deus vai dirigir a minha vida. Quando eu, o eu dirige, fracasso. Quando Deus dirige, sucesso. Como é que anda a sua família? Onde está o seu marido? Onde está a sua esposa? Onde estão os seus filhos? Não, ela tem um problemazinho em casa. Ele está com um problema. Não está, não. A pessoa, quando pensa em Deus, que quer crescer, ele tira tudo. É como para o hospital. Você pode estar com mil compromissos. Coração vai parar, você corre. Doutor, me ajuda, que eu estou indo embora. Aí o doutor te interna, você passa uma semana lá. E os seus afazeres? Alguém fez em meu lugar ou deixou de fazer. Eu não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Deve eu fazer isso com Deus. Senhor, eu estou procurando o Senhor. Eu preciso. Eu tenho que lhe encontrar. Por isso não podia que? Pelo que Isaías diz outra vez. Cegou-lhe os olhos. Deus não cega o olho de ninguém. Quem cega é o diabo. Você não aceitou a repreensão. Você não fez uma coisa firme com Deus. Sem que você perceba, você estava obedecendo o bicho. Ele foi e cegou os seus olhos espirituais. Não os físicos. Mas os espirituais não perceberam nada. Estavam cegos. Sabe o que o cego vê? Nada. Ele é cego. Coitado. Você pode falar o que é uma árvore. Ele pode passar a mão e olhar. O que é uma cor vermelha? Azul. Preta. Amarela. As variações de cores. Mas ele não sabe o que é. Enquanto você não entende a palavra de Deus. Você está um cego. Alguém lhe cegou. Está com os olhos fechados. Temos que abrir esses olhos. Estou lhe falando para você crescer na vida. Se você não gosta de ser ensinado assim. O que eu posso fazer? A Bíblia está dizendo. Os olhos foram cegados e endureceu-lhes o coração. E o coração endureceu. O Senhor Deus promete fazer do nosso espírito um coração de carne. Sensível. Ao mais leve toque dele. A gente percebe a coisa. Toma a decisão. E quantas vezes a decisão é corretíssima. Porque se tivéssemos continuado. E a gente ali ia perder aquela bênção. Ou a vida. Uma vez eu vi a história de um pastor americano. Que se achava o tal. Porque Deus estava usando ele. E é perigoso quando Deus começa a usar. Que a carne acha que é ela que está fazendo a coisa. Que modéstia a parte é melhor do que os outros. Ele foi viajar. De vez em quando eu conto isso. E o trânsito estava horrível. Ele correu. E se esforçou. Podia ser multado. Ter um acidente e tal. Chegou lá e colocou o carro no estacionamento. O céu correndo. Chegou. A porta estava fechando. Ele disse. Moço eu estou nesse voo. Só estava. Já fechou a porta. E ele brigou. Mas zangou. Falou em propérios. Pastor hein. E vou processar essa empresa. Que que é isso? Nunca vi uma coisa como essa. E saiu bufando lá. Lá pegou o carro. E foi para casa de volta ali. Uma chateadérrima. Aí ligou o rádio lá. Atenção. O avião tal que acabou de levantar a voo caiu. Deus que é isso? Eu teria morrido. Como é que Deus faz as coisas? Às vezes Deus está sendo o seu adversário. Como foi com o balaão. Mandou o anjo. E o balaão estava espancando a mula. Eu acho que ele era mais burro do que a mula. A jumenta dele. Porque era Deus que estava fazendo aquilo. Ele não podia ir. Depois foi. Ele perdeu a vida por causa daquela visita a Moab. Ganhou muito dinheiro. Mas depois quando Moab invadiu o país lá que deu carona para ele. Ele foi morto. Porque ele ensinou. Pediu aos reis daquele país. Cinco reis concordaram. Mandar as mulheres devassas para Moab. Para ensinar jovens moabitas. A seduzir os israelitas fazendo atos contrários à natureza. E eles que não conheciam ficaram loucos. E morreram milhares deles naquele dia. E depois o balaão morreu. Olha, a gente tem que ouvir Deus, pessoal. E não espancar a jumenta, não. Endureceu do coração. Coração duro. Qual a finalidade? Afim de que não vejam com os olhos. E compreendam no coração. E se convertam e os curem. Deus quer curar, irmãos. Curar você para a salvação eterna. Curar você na miséria. Curar você da enfermidade. Curar você da tristeza. Curar você desse exibicionismo que muitas vezes você tem. Você só sai na rua. Se tiver uma roupa nova, bem vistosa. Ninguém está nem olhando para a roupa. Você sente a pessoa mais importante. Andando ali. Ninguém sabe que esse terno aqui é francês. Custa dez vezes mais que se fosse aqui. E qual a diferença? Quer dizer, alguém vai chegar com licença. Deixa eu ver aqui a etiqueta aqui. Não. E a pessoa se envolve com essas coisas. Uma vez vai dar uma oferta na casa de Deus. Ah, está muito difícil. Vou dar uma coisinha e tal. Mas paga dez vezes mais no terno. A quem muito foi dado, muito mais lhe será apetito. Isso é óbvio que Deus está sofrendo. Porque aqueles que receberam muito, não estão dando de acordo com o que foi listado. Temos que pegar isso. O finalzinho, Deus diz assim. E eu os cure. Deus quer curar você. Mas os seus olhos estão fechados. Seu coração está endurecido. E que mais que você está aqui. E você não está vendo nada. Você está, não compreendo. No coração não compreende nada. E não se converte. Quando Deus bate. Não. Isso aí eu não paro não. Isso aí é a minha alegria. Para com esse negócio. Porque o inimigo pode tocar em você e destruí-lo. Vamos parar por aqui agora. O recado está dado. Qual é o resultado? Deus quer curar você. Deus quer curar. Aquelas pessoas que vieram e vão começar hoje a campanha das sete semanas. Vem aqui à frente que eu vou fazer a inscrição sua diante de Deus. Vou orar para Deus então já começar a atuar na sua vida. Não demore não. Vem logo os que vieram pela primeira, para começar hoje. Quem começou semana passada não precisa vir. Aí você fica sentado. Aqui na frente só os que vão iniciar. Lá pode ficar em frente o vidro. Lá em cima. Lá que é a mesma coisa. Não precisa descer aqui não. Isso em nome de Cristo. Assim como já tivemos hoje 14 que já contaram a bênção. Eu quero domingo que vem ver mais pessoas curadas. O bom é que você venha sempre na reunião que você começa. Que está ali é o seu dia de aula. Em nome de Jesus. Vamos fazer o seguinte agora. Vocês que vieram aqui, olha para mim aqui. Olha para mim. Você vai fazer a inscrição. Então você mesmo vai dizer, Senhor Deus, eu sou a Sônia Maria ou José Maria. Você fala o seu nome para ele. E os meus problemas são esses. Vou fazer as sete semanas para ser abençoado em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Diga assim, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu estou aqui para iniciar as sete semanas. Aí dá o seu nome para ele agora. E diga o que você precisa. Os outros fiquem em pé que eu já vou orar. E a bênção vai chegar até você também agora. Isso. Você falou para Deus agora. A coisa é séria. Pai, eu começo orando agora. Pedindo ao Senhor para todos que estão nessa campanha. A habilidade de crer, ó Deus. De teus olhos abertos. De teu entendimento, ó Deus. Iluminado pelo teu Espírito. Eu peço que essas pessoas que se encontram de pé. Elas sejam firmes nessas sete semanas. Que todo dia elas orem. Que elas combatam. Que elas saibam usar as armas que o Senhor vai dar nas mãos delas. Como hoje o Senhor já deu a arma aqui. Da maneira como elas devem proceder. Porque na verdade, Pai. Não basta ver, ouvir-te pessoas que foram curadas. Isso é bom. Isso alegra o coração. Mas a revelação tem que vir. Porque cada um de nós. Apesar de sermos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós somos diferentes, ó Deus. Cada um é uma pessoa. É singular. É uma pessoa que não há outro igual. Nunca houve e jamais haverá. E cada um tem o direito de chegar diante de ti e se expor. De colocar-se diante do Senhor e pedir a tua revelação. Pois agora, Deus, em nome de Jesus, eu vou amarrar esse mal. Eu vou proibir do mal continuar na vida dessa pessoa. Os que já começaram, estão na segunda semana. Os que estão na primeira. Eu digo agora, diante de ti, a todo poder maligno. Espíritos da destruição. Da enfermidade, da doença. Do desemprego e da falência. Da destruição do lar. Vocês têm que soltar essas pessoas agora. Eu não estou pedindo. Eu estou ordenando. Eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Acabou. Vocês não têm mais o poder de tocar nelas. A partir de agora, vocês vão soltar essas vidas. Eu estou amarrando agora. Eu estou dizendo, vá embora. Desapareça. Não permaneça. Estou dizendo, você vai sair do entendimento. É aí que você opera. Fechando o entendimento para essa pessoa não entender o que Deus está falando com ela. Ela precisa ouvir diretamente do céu. E vai ouvir pela palavra de Deus. Pois agora, demônio. Essa mesma palavra está do lado dela para operar. Porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Antes, porém, ela faz aquilo para o que ele a deixou. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu proíbo a sua ação. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu digo. Espírito imundo, solta essa pessoa agora. Trabalho de bruxaria, de feitiçaria. Trabalho que começou lá no coração do Satanás. Que enviou os demônios para tirar essa pessoa do bom caminho. E para fazer essa pessoa ser uma sofredora. E quando ela está sofrendo, eles estão rindo. É artrite, é artrose, é tendinite, é bursite. É o problema na cabeça. É o problema no pé. É o problema nas costas. É o problema na barriga. Onde quer que for agora, você vai soltar agora. Eu estou mandando você sair. É da pessoa que está orando o demônio. É da pessoa que está dizendo, eu não te quero. Você sabe que eu estou mandando. Essa pessoa não quer mesmo. Eu estou dizendo, sai, solta essa vida agora. Vai embora. E você vai ter que soltar. Eu estou falando em nome de Jesus Cristo. Você prendeu esse homem há muitos anos atrás. Há muitos anos que ele não há infelicidade. Ele confessou algo a você que não deveria ter confessado. E você tem ele na mão até hoje. Pegou essa mulher e fez a mesma coisa. E essas pessoas só têm batido a cabeça de um lado para o outro. Estão sofrendo vítimas daquilo que você fez elas fazer. Mas o meu Deus perdoa. O meu Deus santifica. Essa pessoa está orando. Ela está pedindo agora. E eu estou com ela na oração. E eu tenho autoridade sobre você. E em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora. Saia, saia, saia. Vai embora. Desapareça. Daquela que está em casa. Que vai começar a semana que vem a corrente. Eu digo, tira a mão dela também agora. Você vai sumir. Você vai desaparecer. E agora demore o pastor Jaime. Em meio minuto. No máximo minuto. Ele vai mandar você embora agora. E eu estou com ele nessa oração. E pode preparar para sair. Na autoridade do nome de Jesus. Nós exigimos. Nós ordenamos. Vai pegar tudo o que é seu. Desde uma dor. A uma infecção séria. Que acompanha essa pessoa. Uma doença imunológica. Autoimune. Que não há cura. Eu digo, saia. A doença cardíaca. A doença pulmonar. A doença em qualquer parte. É uma herança genética. É uma coisa congênita. Que acompanha essa pessoa. Eu digo, saia. Do psíquico. Do emocional. Vai embora. No nome do Senhor Jesus. Não pode ficar do filho. Da filha. É do marido. Da esposa. De alguém da família. Que aqui está representado. Nós quebramos essa influência maligna. Exigindo que saia. Em nome de Jesus. Senhor Deus. Aquela pessoa que orou comigo. Só sabe o coração dela. Ela está abençoada. No nome do Senhor. Você que orou com firmeza. Levanta suas mãos para o céu. E diga. Pai, muito obrigado. Só isso. Pode voltar para o lugar de vocês. Maestro, coloque enquanto eles voltam. A novela da vida real. E preste atenção. Que milagre grande essa mulher recebeu. Em nome de Jesus. Música Há dez anos, Alda sofre um AVC. Mas quando sofre o segundo, há cinco anos, a saúde dela fica delicada. Tinha me dado o primeiro, aí deu o segundo, AVC. Aí quando deu o segundo, AVC, aí eu não saí mais da cadeira. Essa mão aqui eu não sentia nada. Para pegar um garfo, eu não conseguia pegar. As mãos dela não mexiam mais, assim, para comer uma briga, as coisas. Uma mão, outra, uma vez. AVC é um acidente vascular cerebral. Também chamado de AVR, que é um acidente vascular encefálico. Trata-se de um evento agudo. Por isso o nome é acidente, e que ocorre no sistema vascular, ou seja, em veias e artérias que irrigam o cérebro. Os sinais e sintomas dos AVCs, então eles dependem muito do local e da extensão da lesão. A pessoa, o indivíduo, tem a perda parcial ou total da força num lado do corpo. Podendo comprometer todo esse lado, por exemplo, pegando face, braço e perna. A dona Alda, então, ela vinha sempre na cadeira de rodas. O esposo, que tinha que ajudar ela na chegada também, os obreiros auxiliavam, né? Sempre participando. Fizemos uma reunião especial, onde a gente fez oração da fé com todo o povo. Mandamos o mal embora. E naquela hora, ela, muito feliz, começa a glorificar a Deus, erguendo o braço. Ela disse assim, quer que não pode mexer com a mão, mexe a mão. Aí eu comecei a fazer assim com a mão. Eu disse que eu não fazia isso aqui nunca mais, graças a Deus, a minha mão ficou normal. A Alda retoma o movimento da mão esquerda em outubro de 2021, mas continua na cadeira de rodas. Fazia esforço para ver se eu conseguia ficar em pé, mas nunca consegui. Eu não dormia, ia chorando, se apavorando. Eu queria fazer a vida da casa, né? Mas não conseguia. Até que no dia 20 de março de 2022, o missionário R.R. Soares vai a Porto Alegre. E mesmo com dificuldades, Alda e o marido saem de casa decididos a buscarem a cura naquela reunião. Ela dizia para mim assim, eu vou lá, que eu tenho certeza que eu vou ser curada. Na hora que fiz a oração forte, eu fiquei com a mão nas pernas, assim, né? Está amarrado todo o mal agora, e todo o Espírito que faz a pessoa poder que andar, ter que ter uma muleta, ou muleta, instrumento, ou muleta humana, agarrado numa pessoa. E Deus não fez ninguém dessa maneira. E Jesus morreu por todo mundo, para que todo mundo fosse curado. Quase no fim da oração dele, assim, ela disse para mim, mas eu estou mexendo com as pernas, estão levando. Ela demorou um pouquinho, ela ficou emocionada e eu também. Estou mexendo com as pernas, assim, né? E aí eu saio da cadeira e saio andando, sabe? Saio andando, assim, mas com as pernas bambas, sabe? Mais de cinco anos numa cadeira. No final do culto, Alda testifica para a nossa equipe a cura dela. Qual era o diagnóstico médico? ABC. E como é que está sentindo as pernas agora? Aqui nas laterais, todo mundo já. Sabe mexendo? Encaminhando para casa, depois do culto do missionário, eu faço toda a minha lida da casa, sem a ajuda de ninguém. Estar fora da cadeira, mas continuar o caminho, assim, eu em casa, e eu fico olhando para ela, eu digo, Bah, não dá para dizer que tu está de pé aí, para lá, para cá. Benção de Jesus hoje, só agradecer a Deus. Agora me dobro, me abaixo, me levanto, né? Tomo meu banho sem cadeira, sem nada, tudo eu faço sozinha. Não preciso mais da cadeira. Graças a Deus, ela não vai precisar mais dessas coisas. Os vizinhos tudo apavorados de que vê-la, né, passar. Agora, normal, é um feliz, né? Ela está curada das pernas. Deus é muito maravilhoso. Irmãos, é isso que você tem que aprender a crer. Não importa onde você está paralítico, se é na fé. Às vezes a paralisia é na fé. Você não consegue crer, você vai vencer essa batalha. Não quero trazer você aqui para passear, eu quero trazer você para você receber a sua benção. E você virá, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Pode contar com o Espírito Santo, não é conosco, não. É com o Espírito Santo que Ele há de lhe fortalecer e de fazer você essa benção em nome do Senhor Jesus. E não pode ser diferente. Vamos agora, maestro, a primeira pergunta, por favor. Missionário, como ser amado por Deus? Olha, isso é muito fácil. João 14, 21 é um versículo que todo mundo sabe de cor e salteado. O que está escrito em João 14, 21? Nós estamos aqui no João 12, que nós vimos, não é? Então é fácil chegar um pouquinho, mas duas folhas para frente e pegar o 14. Já peguei o 14 e vou pegar o 21 que diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos. Para ser amado por Deus, você tem que ter os mandamentos de Jesus. Mas quais são todos que estão na Bíblia? Que Jesus é a palavra de Deus. Se Deus colocou na Bíblia aqui, porque são mandamentos de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, eu os cumpri. Então você tem um mandamento que Jesus deu para você e você então tem que fazê-lo cumprido. É uma batalha, você vai conseguir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então você está provando que ama Jesus. Não adianta ficar o dia todo, eu te amo, eu te amo, o senhor sabe que eu te amo. Isso é conversa fiada. Você tem que ter os mandamentos e guardar, e você ama Jesus. Aí continua dizendo, e aquele que me ama, será amado de meu pai. Acabou. O que é ser amado por Deus? É ter os mandamentos e os guardar. O seu dia de vir à igreja é domingo, sete horas da manhã. Mas está muito frio, está chovendo, está muito calor. Hoje é aniversário do Zezinho. Esqueça tudo, eu vou no culto que é o meu culto. Mas chegaram os parentes em casa. Oh, que bom que vocês chegaram. Eu domingo, vamos passar a noite aqui, é um prazer recebê-los. Mas amanhã, domingo, eu acordo cinco da manhã, me arrumo, que sete horas já estou sentado na minha igreja. E vocês vão provar que são meus amigos se vocês forem comigo. Deus tem bênção para vocês. Vou acordar todo mundo, tá bom? Você é dona da casa, você já põe as ordens lá. E acorda todo mundo. Vamos arrumar, você vai aqui, vai ali. Já estou preparando o café. E vamos todo mundo para a casa de Deus. E vamos buscar o Senhor Deus. Aquele tem os meus mandamentos. E os cumpre, os guarda, os pratica. Este é o que me ama. O outro não ama. Só esse que ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai. Então está a resposta para a moça que perguntou. E eu o amarei. Quem é amado de Deus, Jesus ama. O que é o amor de Deus? É Ele ter as promessas e cumprir na sua vida. Ou você acha que Deus quer que você fique a vida toda sofrendo? Não. Você está sofrendo porque lhe faltou conhecimento. Mas agora ele quer passar o conhecimento para você. E você vai se libertar disso. Mas verdadeiramente. Não pense no negócio, talvez, etc. Não dá certo, sim. E eu o amarei. Ainda tem mais. E me manifestarei a eles. Acabou. Você vai ter Jesus se revelando a palavra para você. Você vai ser um doutor nas coisas de Deus, pessoal. Você vai ser uma verdadeira bênção. Segunda pergunta agora. Missionário, tratar cachorrinho feito filho é pecado? Claro que é cachorro, é cachorro. Que negócio de feito filho? Eu fico irado com esse negócio. Não, é meu filhinho. Não, não faça essa besteira, não. O seu filho tinha que nascer do seu ventre. Se é mulher, se é homem, tinha que nascer do ventre da sua mulher. Mas nós não tivemos. É porque você não orou, não buscou a Deus. Não há impossíveis. Tudo é possível. É o que crê, Jesus disse. Ou então Jesus é mentiroso. Ah, eu não estou conseguindo. Na hora que você buscar a Deus realmente. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia dá o remédio. A gente não pode fazer dele o empregado. Ô empregado Jesus, abre o ventre da minha mulher. Dá uma criancinha bonita para ela. É assim, desse jeito? Não. É obrigado que o Senhor falou isso. Eu vou buscar o Senhor. Eu quero ser servo de Deus até o último segundo da minha vida. Mesmo estando pregando há tantos anos, já ter sido usado bastante. Eu sou iniciante hoje. Eu estou começando agora. E tenho fome e sede de justiça. E Jesus disse lá em Mateus 5. Que esses é que serão saciados. Que tem fome e sede de justiça. Os outros vão ficar com fome e sede a vida toda. Porque não reconhecem. É aquele que reconhece. É aquele que tem prazer. Só pode me usar, me dê a obra pior para fazer. Que eu vou fazer em nome de Jesus. Davi um dia pôs três servos dele em prova. Os filisteus estavam lá, prontos para a batalha. Aí Davi disse assim, ah, quem me dera. Bebeu um pouco da água do poço lá de Belém. Estavam perto. Os rapazes entenderam. Rapazes fizeram a coisa louca. Eles entraram no meio dos filisteus. Mas Deus estava com eles. Os filisteus não fizeram nada com ele. Foram lá no poço, pegaram a água e trouxeram. Talvez dois empurrando os filisteus lá com a espada e tudo. Ele foi lá e pegou. E vieram e deram a Davi. Davi foi e derramou na terra. Eu não vou beber a vida dos meus servos. Porque eles fizeram e fizeram aquilo. Porque Deus mandou fazer. Obreiro dica o pastor falar alguma coisa. Obedeça. Ele está preparando o seu caráter para obedecer a Deus. Ele às vezes pede a você. Vou lhe contar um caso. O pastor de Curitiba, ele era pobre. O pai tinha abandonado a mãe. Ficaram separados 20 anos depois. Porque ele orou, voltaram. Negócio lindo. A coisa ali. Coisa de cinema. Aí, naquela necessidade toda. E era um jovem forte, bom para jogar futebol. O Curitiba... Foram 30 alunos. Só ele recebeu o contrato. Vai ganhar tanto. Aí, chegou e falou com o pastor, na época lá. Pastor, eu quero dizer para o senhor que vou deixar de ser obreiro. Ah, é? Por quê? Pois, você sabe. A mamãe, coitada, sempre sozinha, não sei lá mais o quê. Eu agora vou ganhar bem. O Curitiba dá aqui o contrato e tudo. Eu só vou fazer uma pergunta. E as almas? Ele parou. O pastor parou. Ele foi pensando. Aí, depois, no outro dia, chegou o pastor. Não tem contrato, não. Eu rasguei. Eu vou ser o grande Jesus. Hoje é muito usado por Deus. Aí, o pastor, tá bom. Você vai pegar a vassoura agora e vai varrer a frente da igreja. Todinha a rua aqui em frente. Se você fosse aqui, vai toda a rua aqui. Se você não souber limpar a frente da igreja, você não vai limpar a vida de ninguém. Aí, ele dizia. Ah, esse cara está de brincadeira. Eu deixo um contrato lá, milionário. Vou jogar bola. Posso ser famoso, não sei lá mais o quê. E vai mandar ele limpar a rua. Varreu a rua. Não foi uma vez só, não. Hoje é um bom pastor. Não sei o que Deus pode fazer com você, meu irmão. Ele sabe tratar com você. Ele sabe de você, das suas reações. Do que impede o poder dele. Seja uma pessoa sensível à voz de Deus. Vamos agora abrir o coração. missionário, creio na palavra de Deus. No entanto, não tenho fé suficiente para vencer algumas tentações. Sinto dores no corpo constantemente e fico frustrado por não saber liberar o poder de Deus na minha vida. Às vezes, mal consigo me levantar. E isso me deixa muito oprimido. Por favor, preciso que essa situação mude. O que devo fazer? Se esse rapaz não está aí assistindo o programa agora, que desde o início eu falei sem saber o que seria essa pergunta. Diante de Deus, eu não sabia o que seria perguntado. E estou pregando ele já porque eu busquei a Deus antes. Ele mandou pregar isso. Alguém, então, diga para ele, para pegar uma cópia desse programa. Como é que eu pego uma cópia? Antigamente, você tinha que vir aqui, pegar um DVD que a gente fazia e você levava. Hoje, não. Você vai no YouTube e coloca assim, R.S. Soares, domingo tal, sete horas da manhã, o culto sete horas da manhã. O YouTube tem lá de graça para você. Você vai assistir. Pega do início ao final. E o YouTube tem uma imagem perfeita, não custa nada para você. E você, às vezes, põe uns anúncios ali que é para poder também faturar, porque eles têm as despesas dele. Mas não liga, não. O anúncio passa, você manda passar e continua assistindo e vai ser bênção para você em nome de Jesus. Tudo que eu queria falar com você, eu já falei. É só você ver o final do programa e quem ligou a televisão agora, gostei da pergunta. Vê o início que eu respondi tudinho. A sua resposta foi uma das maiores que eu podia dar. Desde o início eu estou falando isso sem saber e falo esse ano de Deus. Que nessa sexta-feira, às 19 horas, eu vou estar na Igreja de Santo Amaro, na Rua Desembargador, Bandeira de Melo 376. Vai ser o culto dos cultos bonitos. E domingo eu vou estar, Brasília. Eu vou estar com vocês aí, às 18 horas, na Santa Ceia das Maravilhas. Fica à direita do Conjunto Nacional. Aí nós vamos estar também na segunda-feira, às 9h14 e 19h, no mesmo local em Brasília. Eu vou na quarta-feira que vem, eu vou para o sítio cercado em Curitiba, às 19h30, ali na Rua Isaac Ferreira da Cruz. E vou estar depois na nossa igreja, na quinta-feira, 8h da manhã na cidade de Colombo, 10h da manhã em Bacacheri, Curitiba. Meio-dia em Curitiba na sede, Boqueirão também em Curitiba e 16h em São José dos Pinhais. De onde eu termino para vir para São Paulo por causa das minhas reuniões. E na outra semana eu vou estar, dia 18, segunda-feira, em Salvador, às 7h da noite, segunda-feira, no Centro da Cultura Cristã da Bahia, o doutor Augusto Lopes Ponte 200, Bairro Costa Azul. E na terça-feira, 9h14, no mesmo local, em nome de Cristo. Vamos agora falar da nossa TV, pessoal. Quem ainda não tem, está perdendo. Ah, missionário, ah, meu irmãozinho, veja esse testemunho, por favor. Faz mais ou menos uns 14 anos, né, logo no começo, que chegou a nossa TV em Campinas, eu já coloquei. Está sendo uma bênção na minha casa, né. Meu esposo foi curado da coluna, né, que ele estava com um problema de coluna. Ele foi curado pela nossa TV, pelas orações do missionário. Ah, foi uma bênção, porque, em momento nenhum, a gente deixou de ficar sem a palavra, né, sem o nosso alimento espiritual, né. O tempo todo ali, né, a gente na frente da televisão, sendo abençoado ali com o copo com água, com a oração do missionário, do pastor Jaime, de todos os assédios ali, né. Bom, o meu conselho é que, se você não tem, você está perdendo e muito. A nossa TV, ela tem 60 canais. Para quem não tem esse papel, eu vou pedir para a Daí, é de graça. Você pega, leva para casa, se não gostar, joga fora. Mas 11 canais são evangélicos. Isso é que faz a diferença, pessoal. Você vai ter 24 horas a palavra de Deus na sua casa, para você assistir quando quiser. Tem um canal que eu considero mais importante, é o que tem a Bíblia de início ao final. Me põe três ou quatro versículos da Bíblia, só para a pessoa ver, por favor. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que sete filhos. E Noemi tomou o filho, o pôs no seu regaço, e foi sua ama. Aí está bom, é isso que você vai ter em casa, pessoal. Eu já peguei mensagem agora dessa palavra, é só prestar atenção, que sai e solta o seu coração. Você precisa da nossa TV. Como é que eu faço? Você liga para nós e pede toda a informação. O telefone aqui é 0800 201 40000. Repetindo, 0800 201 40000. Maestro, vamos às missões agora, em nome de Cristo. Para onde o Espírito Santo soprar, nós iremos. E Ele tem nos levado a muitas nações. No sul da Ásia, vemos o povo do Paquistão sendo tocado pelo poder de Deus e testemunhando maravilhas. Graças e paz, missionário Soares. Me chamo Salém Maci. Sou cristão, moro no Paquistão, e sempre assisto ao Show da Fé pelas redes sociais. Eu quero compartilhar com todos a bênção que recebi. Eu estava passando por muitas lutas em minha família, então fiquei com depressão e não conseguia me alimentar corretamente. Fiquei fraco e até sentia dores em meu corpo. Já muito doente, minha família me levou ao hospital e como minha pressão sanguínea estava alta, fiquei internado. Depois de dez dias, meu primo, sabendo que eu estava internado, falou da obra que o missionário realizava e pediu oração por mim. Pouco tempo depois, eu já conseguia me alimentar. Fui melhorando, recebi alta e fiquei livre daqueles males. Hoje, estou muito bem e grato a Deus. Obrigado também, missionário, pelas orações e peço que toda a igreja brasileira continue intercedendo pelo Paquistão. Cada patrocinador dessa obra tem o mesmo propósito, ganhar almas. E fazem isso de todo o coração. Ser um patrocinador é um ajudador da obra. Para mim é gratificante saber que outras pessoas estão sendo alcançadas através do patrocinador, através do missionário. Por causa do patrocinador, o missionário vai para outras nações, e outros países, e eu fico feliz por saber que estou ajudando, colaborando com esse mover de Deus. Caminhar com Deus é prazeroso, pois somente Ele nos faz viver na luz. Olha, se você ainda não tem a oração do patrocinador, eu vou dar para você. Eu estou convidando o povo, e já tem muita gente fazendo essa oração durante 30 dias. Não é para rezar, não. Aqui é para você aprender a fórmula de uma oração poderosa, que vence qualquer barreira. Por exemplo, toda noite ao ir dormir você vai ler assim, Chegamos diante de ti sem tremer. Vai prestando atenção. Confiando nas tuas promessas, para louvar o teu nome. Agradecer por todas as bênçãos compradas pelo teu filho, e fazer valer os nossos direitos nele. Você vai lendo isso. Aí você vai colocando, um, dois, três, quatro, cinco, quinze, dezesseis, tal. Chegou a 30, você para, que você já aprendeu a orar de maneira certa. O pessoal não é ensinado a orar certo. A oração dele é um choro, é um desespero. Adeus, misericórdia. Ninguém se coloca como uma pessoa que quer decidir a situação. É para você. Se você sentir a chamada para ser patrocinador, já está levando as contas do banco aqui. É só guardar isso aqui, que as contas estão aqui. Você pode fazer a transferência, se você quiser obedecer a Deus. Aí eu peço que você preencha essa parte aqui, atrás com seus dados. Aqui eu ponho um, dois, três, quatro, pedido de oração, para nós orarmos em nome de Jesus. Você que está em casa, faça a mesma coisa em nome de Cristo. Missionário, o pessoal de casa diz assim, eu quero ajudar, como é que eu faço? Pega toda a informação aqui nesse QR Code aqui. Ele tem toda a informação, passa a apontar a câmera do seu celular, aproximar-se dele, ele passa a informação para o seu celular. Para quem não sabe fazer isso, eu vou dar as contas. Você prepara o seu celular para tirar uma foto do seu televisor, que vai aparecer o banco, a conta direitinho, para depois você fazer. Banco Bradesco. Então anota. A nossa agência é 3378-2 e a conta é 29315-612. Banco Itaú, a agência é 0406 e a conta é 42717-9. O Banco do Brasil é 0472-3, a agência, e a conta é 62120-0. O Santander é 3795, a agência, e a conta é 013-00, outra vez 0021-5. Você como é que faz para mandar? O meu banco é igual a um desses aí, então vai mandar para esse banco que é igual ao seu. É só abrir o aplicativo do seu banco, é clicar em transferência, e colocar o número da nossa agência, da nossa conta, o valor e mandar. Não, o meu banco é diferente, você vai colocar as mesmas coisas, e vai colocar também o número do nosso banco que você vai usar, já que ele é diferente. Se é o Bradesco, o número é 237. Não se escreve Bradesco, põe o número. Itaú é o 341, o Banco do Brasil é o 001, e o Santander é o 033. Coloque também o CNPJ da igreja, que é 30902-803-0001. Se traço para frente, daria mil, mas é nessa ordem, 0001. E você também, traço 00, e pode colocar o valor e mandar. Também pode passar na lotérica e dizer para o Carlos Lotérica, quero fazer um depósito, doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065, ou você pode fazer um Pix. Como é que eu faço o Pix? É igual você faz no comércio para pagar alguma coisa. Esse é o nosso QR Code do Pix. Você, eu não sei, como é que eu abro o Pix? Você abre o aplicativo do seu banco, vai estar escrito ali Pix, você clica em Pix, está escrito pagar por QR Code. Você põe, aponta a câmera no seu celular, para esse QR Code, que é diferente do outro, que esse é do Pix. Ele passa a informação, você põe o valor e manda, e graças a Deus. E você que está assistindo ao programa em qualquer horário, conte sua bênção através dos seguintes números. Cadê Amorim? Em nome de Jesus, esse é um testemunho que as pessoas estão mandando, e eu não tenho esses dias pedido para telefonar. Eu vou passar a pedir agora, para a pessoa poder contar as bênçãos que tem recebido. Vou ficar todo mundo de pé agora, pessoal, que vai ser uma festa muito linda no que Deus vai fazer. Nós vamos orar agora. Olha, essa oração tem que ser oração do coração, profunda. Aquela oração que você fecha os olhos, se liga em Deus, e você, então, dirigido por Ele, você vai fazer a sua oração. Eu vou orar, pastor Jaime, vou orar. Mas o importante é que você ore, segundo aquilo que você sente no seu coração, orando firme. A oração é um combate, é uma batalha. Então, feche os olhos agora, concentra a fé. Pai, estamos chegando diante de Ti, para assumir o nosso lugar em Cristo Jesus. Estamos chegando para fazer a diferença, para jogar por terra todo o mal. E Deus, aqui tem pessoas que devem ser curadas agora. E eu tenho certeza que o Senhor vai curar. Pastor Jaime, vou orar daqui a pouco, eu vejo que o Senhor vai operar, pois a minha oração está junto com a dele agora. E Deus, eu repreendo todo o mal que está nessas pessoas. Eu repreendo toda a doença, toda a enfermidade. E eu digo, mal, saia, vá embora, desapareça, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós usamos a autoridade que há no Teu nome, no nome santo de Jesus Cristo, contra o mal, meu Deus, que tem tirado a paz de um cerco, de um filho, de uma pessoa que está aqui, que te serve, Deus, mas tem sido atormentado com uma doença, meu Deus, com uma depressão, com uma ansiedade, com uma amarração na vida, com uma perturbação, Deus. E essa pessoa está diante do Senhor nesta hora. Agora é o seu momento. Agora é a sua hora com Deus, de levantar a sua voz, de dirigir ao mal e dizer, saia da minha vida. Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Isso, você tem sido atormentado com aquela infecção. Constantemente você volta para o antibiótico. Agora é hora de fechar essa porta em nome de Jesus. Pai, alguém que foi diagnosticado com uma lesão no intestino está orando comigo agora. Alguém que está orando, Deus, com um problema cardíaco sério. Essa pessoa não vai ser destruída. O corpo dela é templo do Teu Espírito. E ela está em oração agora, expriandado no estresse muito forte com a situação financeira, Deus, com um momento tão difícil que a pessoa não aguenta, Senhor. Venha, venha na oração do Teu povo. Venha na oração da Tua igreja. Ele está orando, ela está orando e diz, o diabo tira a mão da minha saúde, tira a mão do meu trabalho, tira a mão do meu dinheiro, tira a mão da minha família. E eu oro por uma pessoa que está com uma dor de cabeça forte, que está com uma palpitação forte, um peso no corpo, um mal-estar, uma coisa estranha, uma coisa maligna. E essa pessoa não vai continuar assim, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E a minha fé está unida com a fé deles. E agora eu levanto a minha voz na autoridade. Eu levanto a minha voz, me dirijo ao mal e digo, o mal saia, o dor vai embora, sai agora. A pressão está alta. Eu digo, sai agora, a hipertensão vai embora. Essa palpitação forte, essa dor na nuca, essa dor na cabeça. O mal não resiste. O poder está no nome de Jesus. E esse nome é teu. Pedro disse que eu tenho, te dou. O que você tem? Você tem a palavra, você tem o nome de Jesus. Exija, ordene. Isso é o modo de glorificar a Deus, de exaltar ao Senhor. Eu uno a minha fé com a sua e digo, todo mal saia. Vai embora. Agora, agora, nós exigimos, nós ordenamos, ainda que exista uma obra de broxaria, de feitiçaria, de magia negra, ainda que exista um trabalho feito, uma coisa mandada, desfazemos agora, anulamos agora, em nome de Jesus. E aí E aí E aí Obrigado.